Ou seja, a minha ex, do passado. Ai, que peso. Ai, até que enfim eu consegui tirar todo esse lixo lá do quarto. Quer dizer, lixo não. Minhas coisas, que são muito importantes, e que inclusive eu não posso jogar fora. Aonde que eu vou colocar isso aqui? Ei, onde que eu colocaria? Deixa eu ver. A Arlequina não vai me deixar colocar em nenhum lugar da casa. Na mansão dos vilões. Lá tem muito espaço. Seria muito legal colocar isso lá. Mas é muito longe, né, pra eu levar isso sozinho. Como que eu vou carregar isso aqui agora, se não tem ninguém pra me ajudar? Vinibug. Eu vou ligar pro Vinibug. Ele tem carro, né, então ele tem que ajudar o amigo dele. Alô? Alô? Oi, Vinibug. E aí, curigão. E aí, meu amigão. Amiga, amigão, parceiro. Como que você tá, Vinibug? Ah, vai logo, curigão. Eu já sei, quando você fala assim comigo é porque você quer alguma coisa. Eu? Não é assim. Não, não, você acha mesmo que eu, seu amigo de longas datas, iria te ligar pra pedir alguma coisa? Deixa eu pensar, deixa eu pensar aqui. Acho. Vai, diz logo, o que é que você quer? Ai, você tá enganado, mas já que você tocou no assunto, né, você parece estar disposto a ajudar um amigo hoje. Estou percebendo pela toda a sua voz. É, eu posso até ajudar, curiga, dependendo do que seja, né. Vai, diz logo, o que é que você quer? Eu preciso da sua ajuda pra carregar umas coisas comigo, já que você tem carros, sabe, né. Carregar, curiga, minhas costas, você sabe como é, né. Sim, você tem carro, você tem lixo. A gozinha linda tá muito caro, né, curiga. Ai, tá nada. Tá... Ah, vai, curiga, eu vou te ajudar. Você tá onde? Eu tô na esquina, em alguma esquina, não sei qual é agora. Mas é em alguma esquina. Vai, eu vou te mandar no WhatsApp a localização. É isso, manda aí no mapa, o mapa que eu vou atrás de você. Tchau. Ai, eu já mandei a localização, Vini, agora ele é lento, né. Meia hora? Será que esse carro aqui não anda rápido? Até que enfim, Vini Bug. Ah, curiga, você tá de brincadeira, né. Olha, eu sei que aqui tem limite. Dá pra andar de velocidade, mas também não é assim, não. Você veio de ré, foi? Ai, curiga, eu faço um favor, você ainda tá reclamando. Quer saber? Eu vou embora, tchau. Ei, não, 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 volta aqui, amigão, toca aí. Assim, agora, assim. Ei, depois a gente vê, então, melhor. Vai, me ajuda a colocar isso aqui na mala. Eu vou colocar lixo no meu carro não, curiga. Que lixo? Aonde que você tá vendo o lixo? Isso não é lixo não. Só se for você, né. Eu tomei banho hoje, tá? Hum, claro que não, isso aqui são coisas antigas do meu passado. Coisas importantes, né. Claro, vai, toma. Você vai botar isso aonde, hein? No seu carro. E depois? Na maçã dos bilhões. Você vai levar essas bagunças pra lá. Ah, não, curiga, se todos vão deixar a bagunça lá, vem ver a casa cheia de bagunça. Ah, aquela casa é enorme, tem vários espaços. Vini, bug nem reclama que a maçã nem é sua. Vamos ver se vão aceitar essas coisas lá, velho. Vamos logo. Vini, acho que eu vou precisar de ajuda. É isso aí. Isso tá per... Tá um pouquinho pesado, vai, coloca. Você pediu ajuda e me deu salzinho, né? É, toma. Essa aqui dava pra aceitar, não? Dava, mas eu tô cansado, eu já andei na mala. Fechar a minha mala. Vamos lá. Eu vou entrando, tá? Fecha a mala e vamos logo. Não demora, Vini. Curiga. O quê? Isso tá fedendo, vai acabar com o meu carro, hein? Ei, eu não tô fedendo não, eu tomei banho, tá? Isso que eu falo é esse lixo aí que você trouxe. Ah, ei, Vini, respeita. Lixo não, são coisas do meu passado e coisas valiosas. Parece até que é da pena e doente a coisa, hein? Não, claro que não. Isso aí são coisas antigas, sabe? É porque tava uma bagunça no meu quarto. Você não vai colocar isso no quarto dos meninos, não, né? Eu tava pensando em ser lá mesmo. Ah, curiga. Mas aí pode ser em outro lugar também, não tenho preferência. É melhor a gente jogar fora, curiga. É, você tá me atrapalhando, Vini. Eu tô tentando jogar aqui, mas toda vez eu tô morrendo por sua causa. Tá, tamo chegando, vamos lá. Vem, vamos logo. Esse aqui é pegar umas coisas mais leves, hein, caro. O que é isso aí? O que é que vocês estão entrando com um monte de lixo nessa casa? É lixo. E de quem bota pra vocês? Eu, que bota tá fazendo lixo pra cá. Curiosas vocês. Olha, olha, olha. Isso aqui não é lixo. Gente, que carinha é essa? O lixo do furiga. O lixo do furiga. Não, não. Ai, só podia. Não é lixo. Isso aqui são coisas antigas do passado que são muito importantes. Deixa eu ver um pouquinho com as coisas dele. Aqui tem muito espaço. Ai, ai, tem muito espaço, mas não pra lixo. Vem, vem, me ajuda a trazer isso aqui. Não, não, não. Vem, vem. Ajuda a senhora aqui, vai. Depois a gente pega esse, vai. Ai, vocês, viu? Eu, hein? Só tem porcaria. Isso aqui é o quê? Papão. Isso aqui. Ei, 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 ei. Quem te deu permissão? Quem te deu permissão? Ninguém. Ninguém. Isso mesmo. Ninguém. Agora tchau. Ninguém, né? Eu não acredito que é um baú com uma cartinha de amor. Darley, quem não procurinha, eu vou lá tirar a hora com eles. E você sabendo que aqui eu tenho o direito de trazer o que eu quero e o que eu tô melhor aqui? Não, não, não. É, é uma cartinha de amor. Uma cartinha de amor. Uma cartinha de amor. Cadê o restante dessa casa, hein? Ninguém quer ver carta de amor não, Penny. Vai embora. Vini, Vini, Vini. Você tá ouvindo? A Penny tá fazendo uma gritaria. Tá chamando todo mundo da casa lá na sala. Vamos lá. O que é? O que que tá acontecendo, gente? É, eu tenho uma cartinha de amor para ler para vocês, que eu achei ali, né? De quem será essa? E algumas coisas que tinham ali jogadas. Uma carta de amor? É, a Penny não deu pra você. Tá bom, eu vou ler aqui para vocês, tá bom? É assim. Olá, meu docinho. Docinha? Hoje pensei muito em você. Que romance. Estou morrendo de saudade. Saudade. Você é o melhor pra mim. Eu te amo demais. E deve ser do It pra Samar. É, do It pra Samar. Deve ser do It pra Bia. Do It pra Bia. É muito romântico. Quem fez essa carta deve ser um casal muito romântico, que se ama muito, que se gosta muito, com certeza. Mas não fui eu que escrevi. Eu acho que foi o It que fez da Bia. Penny, de quem é Penny a carta? Essa carta aqui é da Arlequina, que tá dizendo aqui do meu amor para o Coringa. É da Arlequina. É sua, clima. Mas quanto tempo que você fez essa carta foi, hein? É verdade. Eu nunca te chamei de docinho? Como assim? Você não lembra, Arlequina? É verdade. Simples. Arlequina. Arlequina, olha a letra da carta e vê se é a sua letra. Coringa, tô achando isso bem suspeito. É a sua letra, Arlequina? Não é. É a letra da minha filha. Não, não é a minha letra. Seu amor do seu amor para o Coringa. Tá bom, gente. Tá bom. Coringa. Carta de explicar essa carta, hein? Isso aqui é uma coisa antiga. Não é Penny que estava nas minhas coisas antigas. Que uma intrometida foi lá e mexeu no passado. Mas isso não importa. O que importa é que eu quero saber de quem é essa carta. Ih... Eu também quero saber... Essa carta é do meu passado, ou seja, minha ex. Do passado, bem passado. Se é do passado, por que tá guardada? Exatamente. Pois é. Por que tá guardada? Por que não tá no lixo? Porque tinha muitas coisas guardadas. Eu nem sabia o que tava guardado naquela caixa. Eu não sabia. Eu não sabia. Não, é. Tava guardada dentro de um baúzinho bem bonito. É porque eu ganhei o baú. Coringa, você perdeu a última cartinha que eu te dei. Que eu perguntei onde tava e você tinha perdido. Mas eu achei, não? Mas quem é essa sua ex que eu não conheço? É, quem é ex? Agora eu tô curioso. Quem é ex? Nossa, que fome! Ah, Coringa! Ah, você é ela! Você vai explicar! Essa carta é muito feia. Vem cá, vem cá, vem cá. Você viu isso? O Coringa tem uma ex-namorada. Tô falando com os inscritos. Vamos descobrir quem é. Tua. Inscritos. Eu podia esperar tudo do Coringa. Mas não outra namorada, hein? É, isso foi bem sinistro. Mas ele não tem outra namorada, Viní. Ele tem uma ex-namorada. É, quer dizer, eu confundi. Minha ex-namorada, né? É, ex-namorada, tá? Ex. Mas por que ele guardou aquela carta dela? Eu disse pra ele. Bem que eu avisei. Coringa, joga essas coisas fora. Ah, não. Coringa é o quê? É ele. Não, eu... Ele gosta de juntar coisas. Vini, eu tô achando que essa ex-namorada do Coringa ainda pode ser apaixonada por ele? Já pensou se ela viesse atrás dele aqui? Será? Nossa. Não sei. Tá, mas o mistério agora é. Quem é a ex do Coringa? Coloca nos comentários se vocês sabem, gente. Com certeza meus inscritos sabem. Eles sempre descobrem tudo. Então bota aí, descone. É, galera. Então deixa o like aí, se inscreve no canal pra poder ajudar a gente a descobrir quem é a ex dele e, claro, comentar, né? A gente vai investigar quem é, gente. A gente precisa... Vou ler todos os comentários pra ver quem é. Eu vou conversar com o Coringa depois e vou tentar... Tá, quem seria a ex do Coringa? Hum, nossa. Nem consigo imaginar quem. Também não. Tá isso aí, galera. Ajuda a gente, hein? Valeu. Fui. Tchau.